A recuperação aconteceu na noite desta quinta-feira na PR-082, entre Cidade Gaúcha e Rondon. O carro, uma Fiorino com placa de americana no estado de São Paulo, ficou com a frente totalmente destruída após tombar no canteiro lateral da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, ao chegarem ao local, a polícia não encontrou nenhuma vítima, o que chamou a atenção. Ao verificarem o carro via sistema, a polícia constatou que o veículo se tratava de um carro que havia sido furtado no dia 13 de novembro em Saltinho, no estado de São Paulo. O carro foi encaminhado à delegacia de Cidade Gaúcha. A equipe compareceu ao local da ocorrência, a rodovia que liga Cidade Gaúcha até a cidade de Rondon, na PR-082, onde localizou o veículo Fiat Fiorino, que se encontrava tombado à margem da rodovia. Naquele momento, o seu condutor não foi localizado. No momento em que a equipe consultou o veículo, apareceu ali, foi verificado que o mesmo havia sido furtado no dia 13 de novembro de 2022, no estado de São Paulo. Mediante isso, houve o recolhimento do veículo e encaminhada até a delegacia local, onde foi feita a entrega à autoridade competente. Mediante isso, o resultado de reconhecimento do veículo e encaminhado está no dia 13 de novembro de 2022. Não, mas não, mas não. Mas, em que o caso, nós vamos verificado o carо de Edith IV. O que é o caso? O caso é? Obrigado.